1-1 analogia 4, sentindo contra. 1-2-1-ベiria não. 8-0-177. Então com a procura no... 1-2-0-0-7-9. 1-2-0-7-9. 2-0-0-0-7-9. E aí E aí E aí E aí Abretação, marcha outra voa, e a gente já vai encargar o carro, e a gente já voou daqui a pouco. Abertura E já vai com tempo, com os outros aves, desvisto. Solo, Jacarepa, com a Oscar Delta Quebec. Oscar Delta Quebec solo. Oscar Delta Quebec levando agora a pista. Afirmativo, senhor. Gente, a gente aparece a roda? Negativo, senhor. Acesso 3, hangar 38, orientações. Gente, eu acesso 3 mesmo, então? Afirmativo. Ingresso na taxa e alfa, o acesso 3, o senhor vai pegar a entrada à direita logo após o final da direita dos helicópteros, antes dos helicópteros estacionados da Aérea. Antes da torre de contrato, senhor. Afirmativo, o acesso 3, o senhor continue agora na taxa e alfa. E logo essa primeira saída à direita, depois do rodar a direita, o senhor vai seguir em frente. Esse é o acesso 3. Certo. Certo. Você está todo condenado lá no lanceio abrindo. Afirmativo. Esse será efetuar o corte de motores para a remota. Certo. Sol, o Romain Charlie está no sol e solicita o caminhão para o atendimento. Eu não vou ter antes, gostaria de confirmar. É o Sapa Romero, Romero Yank Charlie. Comente o meu Yank Charlie, vamos coordenar com o Cua, qual é a empresa, a LBD ou a LBD? Comente o meu Yank Charlie, o meu Yank Charlie. Comente o meu Yank Charlie. Comente o meu Yank Charlie.